É mais fácil pedir visto de estudante no Brasil ou nos Estados Unidos. Vamos lá. Hoje, pedir visto de estudante está difícil em qualquer consulado. E por que eu disse isso para vocês? Porque muita gente acha que o fato de pedir nos Estados Unidos um visto vai ser mais fácil. Bom, primeiro, nos Estados Unidos você não vai pedir visto, você vai pedir status. O que você pode é fazer uma aplicação de um visto, mas de qualquer forma para estampar esse visto é só em consulado. Então, vamos acabar com esse mito de que você pode pedir algum visto dentro dos Estados Unidos. Você não vai ter estampagem dentro dos Estados Unidos, certo? Então, você pedir um visto de estudante necessariamente será em algum órgão consular de algum lugar do mundo. Seja em qualquer consulado de qualquer lugar do mundo. Dentro dos Estados Unidos você pede uma mudança de status para F. E quando você pede mudança de status, você não tem visto. Consequentemente, você não pode sair. Existe uma exceção na qual você poderia sair, mas eu não vou falar nela aqui. Mais fácil ou mais difícil? Eu acho que não existe. Eu acho que essa história não existe. Eu acho que é muito mais cumprimento de clichês, cumprimento de requisitos e aplicação do visto. Adequado para a pessoa adequada com as demonstrações adequadas. Mas, obviamente, muita gente está tendo visto de estudante negado, assim como muitos estão tendo visto de turismo também negado, justamente porque nós estamos com um excesso de pessoas ficando em overstay. Obrigado.